Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do Thiago Maciel, corretor de imóveis. Vou mostrar para vocês um lindo apartamento aqui no edifício Campus de Provence. Fica aqui na região do Vila Ema, próximo ao Shopping Colinas, supermercado Extra. Um apartamento de dois dormitórios, sendo um deles suíte, cozinha estilo americana, com um balcão aqui. Tem bastante armário na cozinha, armário na parte de cima, gabinete, espaço aqui para o fogão. Já tem a coifa instalada, armário ali na área de serviço, prédio com elevador, possui sacada. No condomínio tem piscina, tem lazer, salão de festas, portaria 24 horas. Apartamento espetacular, hein? Esse é alugado muito rápido, tenho certeza. Vou mostrar aqui o banheiro para você. Banheiro com box, espelho, gabinete. Aqui o primeiro dormitório, tamanho super bacana. Tamanho bom, piso frio. E agora nós vamos para a suíte. A suíte tem bastante armário. Tem ali um painel para a cama. Aqui a gente está na avenida aqui, Jorge Zalur. Sentido ali o shopping Colinas, o supermercado extra, pertinho. Depois eu vou mostrar a sacada lá da sala que ficou faltando. Armário, uma suíte, um armário em hélio. Tamanho excelente, muito bom. E aqui o banheiro, que ficou muito legal essa ideia que o pessoal teve. Eles colocaram uma banheira. Então você vai ter uma banheira aqui no seu apartamento. Transformaram o banheiro aqui em uma sala de banho, né? Então é isso aí, pessoal. Vamos lá, agora que eu esqueci, né? Vou mostrar para você aqui a sua sacada. A gente entrou aqui, eu mostrei a cozinha, a sala, né? Acabei esquecendo aqui de mostrar a sacada. Varanda. Uma varanda do tamanho super bacana, super bom. E aqui é a vista que você perde a sua varanda. Olha aqui. Que vista linda. Céu maravilhoso. Então aqui é sentido ali o Extra. Então pertinho o Shopping Colinas, né? Para cá, Zona Sul. Aqui agora a escola... É... Escola aqui onde era a antiga FAAP, né? Mais conhecida. Aqui tem mais uma... Uma mesinha aqui, mano. De apoio. Apoio a seu churrasco. É isso aí, pessoal. Maiores informações. É só entrar em contato conosco. Eu sou o Thiago Marcial, corretor de imóveis da Império Imóveis. Quem gostou do vídeo, curte, compartilha e se inscreve no canal para receber as notificações. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Tchau, tchau.